Hélio Sousa, 50 anos, fazes 51 anos em agosto, treinador de futebol, campeão, europeu, de várias categorias. Hélio, começamos por esta pandemia, pelo confinamento, agora o desconfinamento, que alterações te trouxe toda esta situação? Tirou-nos alguma atividade prática, nós e a todos nós, treinadores, temos contextos diferentes, quer de clubes, quer de seleções, portaram-nos uma continuidade, estávamos todos a ter, projetamos mais para a frente, mas é uma questão de adaptação, como em todos os momentos também, nós temos de ter em cada treino, em cada dia, em diversas circunstâncias que vão fazendo, temos de nos adaptar, só que foi uma adaptação obrigatória, é um contexto de nossa atividade. Continuaste a trabalhar através destas novas ferramentas, não é? Sim, o nosso contexto é um pouquinho mais particular e os clubes também pararam em viados de março, já durou mais de umas duas semanas do que aqui o confinato lá, e depois parou completamente, e o apoio aos jogadores não é tão profissional como aqui, porque os jogadores passam sempre profissionais, e é um grupo avargado de jogadores que já trabalharam connosco, nós abrimos o espaço que aqui foi individualizado por cada clube, o treino, acompanhamento de algum treino individual acompanhado por nós, cada um nas suas casas, nós fizemos esse trabalho lá, um grupo avargado de jogadores, em três grupos, diversas necessidades também de cada grupo, tentámos que os grupos fossem homogêneos, e 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 pelo menos a manterem, e tentámos desenvolver algumas capacidades. Hélio, és agora o treinador, o selecionador do Bahrein, uma das monarquias do Golfo Pérsico, como é que está a correr a experiência, como é viver num país de árabe, diferente, obviamente, da Europa, num país rico, num país muito rico, com muitos meios, como é treinar neste ambiente, neste contexto, sabendo que calor é coisa que também não falta, não é? Já começou, estávamos a vir já ir uns 40, e agora junho, julho e agosto vai andar por 40 e muitos, e 50 e poucos, mas foi extremamente aberto, é uma questão de adaptação, também nós é que estávamos indo para um espaço diferente, uma cultura diferente, um país particular, porque é o dos países mais pequenos daquela região, temos só a ligação árabe e saudita através do ponto, e o nosso contexto são 19 clubes, a nível nacional, entre todos, tem 30 jogadores, se tivessem 30 jogadores, aqui em clubes teria 600 jogadores, e temos mil profissionais, com alguns profissionais estrangeiros, que ainda reduzem esses 600, e é um gosto bastante curto dos pescadores, para podermos selecionar. Mas foi essa questão da adaptação, não, oi-se, já tinha ido passado, e o passado certamente era mais complicado, e é mesmo importante ouvir histórias e momentos de outros treinadores, entre outras partes similares do gol, em países árabes, mas foi... Mas estás satisfeito com a experiência? Muito satisfeito, o melhor neste momento era impossível, temos um jogo que nos ficou atravessado pelo Hong Kong, na iluminatória, no jogo que fomos ao Hong Kong, tentámos tudo para vencer, não conseguimos, e aí perdemos dois pontos, que daríamos o primeiro lugar agora, pelo nosso grupo, justamente o Iraque. Ganhámos ao Irão, empatámos duas vezes com o Iraque, este ano já chegámos quatro vezes com o Iraque, ganhámos duas, empatámos duas, e são países com, já em termos populacionais, de idade e número de pescadores com a esquerda, são totalmente realidades comparáveis, o Irão e o Iraque. Pode-se dizer que estás a fazer história no Bahrein? Sim, em particular nesta Taça do Gol, que era um sonho sempre do Bahrein, foi um dos três países que começou a organizar esta competição, esta foi a vigésima quarta edição, já por quase 50 anos, a competição foi organizada, nunca a tinha vencido, e foi-se para nós cada vez mais difícil, porque foram entrando cada vez mais países, e isso acho que começou com quatro países, agora já tem, neste ano foram dois grupos de quatro, onde ainda tivemos a mês final, e o final foi muito exigente, e foi um país como o nosso ainda mais. Um dos criadores da prova ainda era vivo, e morreu há quase um mês ou dois, infelizmente, mas conseguiu competizar um sonho de conseguir ver o Bahrein a ganhar a competição. E foste recebido no Palácio Real como um verdadeiro rei, que ouvi essas imagens. Contemporado e tudo, desde a República Portuguesa, e agora do reino do Bahrein, foi um momento único. E foi... Bem, eles foram como ganharam uma competição como um europeu aqui para nós, foi buscar lá, ser recebidos por jatos de água em cima do avião, irmos diretos até o Circuito Internacional do Bahrein, com a volta de 30 e tal quilômetros, até lá um autocarro aberto, e sempre se puxou de duas para a estrada toda, as estradas... Não há autostradas, muitas delas são filmadas na autostrada, só que não têm a portagem. E foi o caminho todo, com carros, com o caminho parado, que foram a rejear e a celebrar, em chão do Circuito Internacional, estava lá muita gente também, o Príncipe, o Príncipe Cheque Nassarão, um dos principais coordenadores do desporto, o seu irmão também, e eu próprio pratico a triatlo, competo em próprios oficiais para o triatlo, e foi o momento único. Já tínhamos vencido o AFA antes, passou despercebido, a maioria das pessoas, em particular, em Portugal, ou alguém a gosto, um torneio similar, ao Cupa Alventa, agora também disputou e ganhou, disputou com três, quatro equipas, nós, foi naquela zona do Golf, e apanha também já a Jordânia, apanhámos a Jordânia, a Arábia Saudita, e o colégio para o nosso grupo, depois jogámos a final com o Iraque, no Iraque, um grupo de cinco, outro grupo de quatro, nove seleções, e já fizemos, até o fim de Dezembro, depois de começar todas estas situações, já estávamos a fazer a falta de 15 jogos, já este ano, em meio ano, e foi uma experiência, bastante intensa, e bastante profícua, e a qualidade, como há em todos os lados, em menos quantidade, certamente, e uma geração também, que teve na fase final da Ásia, agora do estudo de 23, também, com jogadores, com muito interessante, com muito potencial, é tentar elevar, o país também está a tentar o placer, dar condições para os nossos jogadores, para ir ainda serem profissionais, para terem a terceira profissão, completamente, muitos estão a estudar, a acabar os estudos, outros já têm outros trabalhos, muitos na área militar, também, consegue-se dispensa, apostais, e conseguimos, de algum modo, começar os taxos da data FIFA antes, e condicionamos o campeonato a ter mais uns dois, mais uns quatro, cinco dias antes da data FIFA, começando de segunda, jogando à quinta, ia ser complicado implementar, ao nível que nós já conseguimos implementar, em todo o tempo, temos começado à volta da quarta-feira antes, destes quatro, cinco dias, juntamente aos estágios que nós fizemos até Portugal, em julho, temos aqui alguma base, de que nós teríamos, ideia de jogo, uma identidade, um modo de estar, envolvendo todos, para a procura de competência, que eles sejam mais novos, mais velhos, e também, a situação é até quase impossível, eu vou pedir melhor, não é? Deixa-me virar isto para ti, tu jogaste toda a vida no Vitória, foste formado no Vitória, foram 18 temporadas, és uma raridade nos tempos que correm, tu nunca quiseste sair, ficaste sempre porque te sentiste bem, eu, em boa verdade, enfim, sigo o futebol já há mais de 30 anos, e não me recordo, praticamente, de um jogador como tu, que fez toda a sua carreira no mesmo clube, porque é que nunca saíste? Nesta era, naquela era já não aconteceu, foi raro, o King também teve muitos anos lá, mas foi já em tenure, e da parte da formação toda no Vitória, e não, mas sempre estou a ver, não me lembro, e cada vez vai ser mais difícil, talvez em Inglaterra, haja jogadores que fazem toda a sua vida, no mesmo clube, mas como tu, a geração do United, deu uns quantos que fizeram, muito perto disso, uma altura mais ou menos, mas não tiveste convites para sair? Tive, aconteceu, e uma vez estive, como essa, tem que luta, mas obrigado, porque no momento estava no Vitória, do que por vontade, só tínhamos descido neste ano, na época de quem tínhamos fazendo a segunda liga, eu não queria sair, queria ajudar a seguir, e também tinha acabado, seis meses antes, e tinha acabado, uma das campanhas, que é os piores, da futebol do dia, tinha acabado, até para toda a jogar, faz seis meses com a luta, não era muito conhecida ainda, e foi sofrer até o fim dessa época, correu mal, ainda fomos à meia-final da taça, com o Sporting, na altura, quando, poucos dias antes, uma semana antes, caiu aquela bancada, por cima da porta da taça, e morreu uns adeptos pelo Sporting, e foi um cataporto, Vitória não quis adiar este jogo, da meia-da-semana da taça, e o jogo foi, de algum modo, com um bocadinho condicionado, não fomos. Olha, tu estriaste com o Vitória, na época de 87, 88, no treino, no outro, no último ano de júnior, já fiz, no último ano de júnior, já fiz com o Xen, na altura, com a Luísa, com a Luísa, tinha estado no Ananjo, com o Roger Frey, fiz a segunda sub, na altura, três zonas, e seguia, no lugar da zona, e comecei, jogaste com o Elvas, não foi, a tua estreia foi, na primeira liga, com o Elvas, entraste para o lugar do Rui Jordão, jogaste 10 minutos, lembras-te desse jogo? Foi mais um bocadinho, acho que ainda foi na primeira parte, não sei, mas lembro-me, tive um meio, uma crónica, a falar sobre esse momento, essa minha estreia, muito favorável, e ficou, para sempre, o substituir o Jornal, tive a felicidade, eu consigo dizer, joguei na vitória, mas, se calhar, não é tão, é mais difícil dizer, agora, as últimas décadas, alguns, se calhar, vão ter que chegar comigo, o Santos, comigo, agora, cada vez, é mais difícil, se calhar, encontrar referências, destas, no passado, recente, o Manuel Fernandes, o Jornal, o Eurico, o Diamantino, o Ján Pacheco, foi um jogo, o Zézinho, foi um jogo, de jogadores, de enorme qualidade, começaram as faixas, profissionais, foram, portanto, os considerados, melhores clubes, portugueses, em Portugal, e que, vieram fazer, dois, três anos, na vitória de Tuba, e eu consegui, apanhar, essa fase, que foi, comecei a jogar, a volta de oito, 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 dez, foi aumentando o número de utilização, ao longo das épocas, mas, essa vivência que tive, com os jogadores, dessa qualidade, com a experiência, ou algum, câncer, como a Wilson, foram, foram, foram indiscutíveis, e foram uma ajuda enorme, para, para todo o resto, de uma carreira, desmistificam, um pouco, se calhar, pessoas podem pensar, de que passar uma vida, num público, é estar, confortável, é, é, exatamente o contrário, é, muito mais exigente, passar uma vida inteira, ou quase, cinco, sete anos, que seja num espaço, porque, bem ou mal, passas a ser referência, uma das referências, desse espaço, as exigências, passam a ser, muito maiores, a cada, a cada momento, de espaço, e, e, bastante complicado, do que, do que andar, todos os anos, a mudar tudo, passa a ser, no momento seguinte, à tua estreia, vais, para o Mundial de Riade, ah, pela seleção, do Carlos Queiroz, é o início, da geração de ouro, do futebol, português, ah, fizeste os jogos, todos, e foste campeão do mundo, não dava muito por essa equipe, pois não? Já tinha vindo de, perdemos a final, contra a União Soviética, na altura ainda era a União Soviética, contra a equipa do Salen, que era um enorme jogador, e, infelizmente, uma opção grave do joelho, e, mais tarde, deixou o futebol no tempo, e tínhamos perdido essa final, do campeonato da Europa, como, no prolongamento, no campo deste, que, ganhamos a ter, empatára o 1, e depois perdemos 3 no prolongamento, nas cheques de volta, aqui na altura, também, era cheque de volta, segundo o mundo, e, e, o Carói já tinha um quadro de peça europeu, ele tinha, tinha o feito apuramente, na altura, era por grupos, e durante o ano, íamos já fora em casa, e tínhamos apanhado a Alemanha, para, tínhamos dominado essas duas equipas, essas duas competências, na altura, do futebol europeu, para chegar fora e em casa, onde, normalmente, quando jogas um grupo, fora em casa, nós, agora, jogamos competições, em 3 dias, 3 jogos, e apuras, e o primeiro é que passa, não é? A exigência é muito maior, mas fica um bocadinho, mais fácil, não é? é mais complicado, porque é que é o momento, enquanto jogas em fora e em casa, ao longo de uma época, normalmente, a equipa mais forte, tem mais possibilidades, do que passar, ok. Nesses 3 jogos, em 6 dias, acontece, um jogador expulso, que é o nosso, 2, 3, 4 jogadores, no princípio, salvávamos 8 jogadores. Olha, nesse campeonato do mundo, na Arábia Saudita, que recordações, é que, é que tu tens, de, quando olhas para trás, já lá vão, enfim, 30 e qualquer coisa a anos, recordações é que mantens? Quais são aquelas recordações mais fortes que tens? Foi as vivências de grupo, já quando passaram, a operação juntou, onde passá-se-me, fazer 30 anos, na cidade do futebol, praticamente, que eram todos, 32 ou 33, e, e, foi as ligações que ficaram, ou, alguns dentre nós, não conversamos, durante o ano, só precisam falarmos, 2, 3, mas, quando nos encontramos, em alguns momentos, porque a vida pressiona, só momentos, desde que a federação, tem um todo, parece que nunca deixámos de falar, a não vez falámos ontem, tudo, inteiro liga-se facilmente, como, foi uma licenção, que veio só ao longo de anos, e, em particular, nesse, como se eu estou, estava a dizer, ele não tinha, ele tinha sido castigado, 4 jogos, porque, veio 2 amarelos, no jogo contra a Alemanha, na Alemanha, para ganhar 3-0, depois, eles deram 3-0, um final, com eles, e o intervalo, acabámos, com o passado, 3-0, um dos jogos mais memoráveis, que eu me lembro, o Bahia, ficamos ficando, com os jogadores da mente, acabámos com o 9, ele também foi escuro, já tínhamos, e outro jogador escuro, foi complicado, o Bahia fez o meio, então, e fiquei com o B4, 4 jogos de castigo, 2 amarelos, um dos apanhar a bola, no meio campo, com a mão, e disse, tem que sair, serve para aí, e ele levava amarelo, no portapé de baliza, que está a bola com a mão, foi um, mas depois, foi um gajo, para a pista, do ecletismo, já estávamos desesperados, já andávamos uns, já lá à frente, estava com problemas intestinais, e estava já lá à frente, a fazer números, já estávamos com gajamento, já está a discutir, um gajo para a pista, do ecletismo, e um B2, segunda marcha, o B4 jogos de castigo, fui para o Europeu, na XFVAC, e o Terói já me levou, sabe, o primeiro jogo para a banda, não jogávamos, não jogávamos, depois, disputava, pelo menos, mais um jogo, com a Espanha, neste caso, foi com a Espanha, e mais tarde, se passássemos, jogávamos a final, eram três jogos, ele mesmo, com um jogo a menos, e se calhar, só jogaríamos dois jogos, levou-me, e no primeiro jogo, com a Espanha, não fui ver jogo para a banda, pois, acho que não era uma alugina, e depois me pôr outro, eu meto aqui para a XFVAC, e depois me fez transmitir, que eu tinha visto a Espanha, aos nossos colegas, e eu já tinha um, já estava muito à frente, naquele tempo, na relação, ao que nós fomos apanhando, e eu tive a resultado, e depois, depois há uma coisa curiosa, porque é assim, tu começas como campeão do mundo, logo no início da tua carreira, e despedes-te da tua carreira de jogador, ganhando a taça de Portugal, sem jogar. Sim, eu cheguei, há alguns minutos, noutras eliminatórias, mas na final, não. Ficaste magoado, por causa disso, não? Não, são momentos, havia mais uma substituição para fazer, e eu decidi ele, como o outro qualquer, mais que não seja, para ganhar tempo, mas não, são momentos de muita pressão, e naquele momento, que eu estava lá, isso não vem à cabeça, nós estivéssemos a perder o jogo, ganhamos a volta. Foi uma festa fantástica, não é? É, eu vou para o contrário, estou felizíssimo, acho que não podia ter sido melhor, não podia ter sido melhor, momento para abandonar, o modo como os adeptos, instantaneamente, de curação, não foi nada planeado, não foi retado, não foi, agora, o Helio, passou uma vida interna, vitória de sua, passou já há 2, 3 anos, que acabou a sua carreira, vamos fazer uma festa lá mesmo, isso nunca aconteceu, parece que nunca vai acontecer, e, aconteceu da melhor forma possível, instantânea, vontade própria das pessoas, esse carinho, esse momento, é inescritível, e passa, totalmente, nem me passa pela cabeça, terão entrado ou não, 2 ou 3 minutos, de esporte, e sempre, quis estar, e se quisesse, tinha continuado, eu nunca fui, de estar no balneário, de estar-me a rir, se não jogava, ou estar satisfeito, quando chegasse o momento, não era, ou estou aqui, para fazer grupo, fazer grupo, sim, mas, contando comigo, ou eu, ou eu, quando penduras as botas, ganhas a taça de Portugal, começas depois, como treinador, mas depois, é na Federação Portuguesa de Futebol, ao serviço das seleções jovens, que tu, tiras, passo a expressão, o doutoramento, em termos de, de treino, campeão da Europa de sub-17, campeão da Europa de sub-19, um profundo conhecedor, e posso confirmar isso mesmo, do que, daquilo que é o futebol português, em termos de, matéria prima, matéria humana, valeu a pena teres investido, na Federação, e a Federação ter investido em ti? Antes, eu, quando, tinha, à volta dos meses, 25, 26 anos, e tinha-me sido quase, praticamente, impossível de estudar, até essa altura, de reforçar as nacionais, e depois, ter-me dado a possibilidade, para o final de futebol, foi-me fácil de futebol, e, nessa altura, como jogadores, a geração de ouro, vou a que muitos jogadores, emigrassem, e houvesse a possibilidade, de outros desafios, e as seleções portuguesas, passaram a ser jogadores, chegavam fora, e depois, fica forte, forte, e uma ou outra, rara chance de futebol. Comecei a ver, que seria muito difícil, voltar às seleções nacionais, e comecei a estudar, à noite, no município, para acabar, décimo, 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 porque não tinha sido possível, e acabei, depois, poder entrar, aqui no IPS, acabei, sobre o Tantos Fernando, ou, com o Tantos Fernando, um desporto, tudo por desporto e recriação, estudei, para a equipe, dias, para a equipe, nacional de biologia, era impossível correr bem, mas, tudo junto, deu, para concorrer, e entrar, aqui, no IPS, de Setúbal, e foi, um preparar-me, para o futuro, porque as pessoas, têm uma noção errada, do futebol, nacional, em particular, os pais, que andam, a masacrar aos miúdos, agora, na sociedade jovem, para, para que sejam, todos, Ronaldo, não é? É, é, há um, e há o outro, que é Messi, que não é Ronaldo, é diferente, e, depois há mais 3 ou 4, parecidos, mas já abaixo, depois há uns quantos, e, em particular, em Portugal, 99% dos jogadores, vão deixarem jogado, se não mais, até, vão ter que ter outra profissão, tem mais, pelo menos, se eu chegarem aos 35, já não seria mal, tem mais, pelo menos, 35 anos, a reforma vai, cada vez, ficando mais tarde, para, para trabalhar, para ter outra profissão, para, certamente, já terão, para a família, família, envolvida, filhos, dinheiro, e têm mais 35 anos da sua vida, para ter outra profissão, outra profissão. Deixe-me focar, nesta questão, de ter sido campeão da Europa, de sub-17, e sub-19, foste campeão do mundo, como jogador, é, obviamente, diferente, mas a satisfação, deve ser, é muito semelhante, ou não? São realizações, há pouco tempo, perguntaram, se tinha sonhado, ser jogador, treinador de futebol, não, acho que não se sonha, em criança, não se sonha, ser jogador de futebol, treinador de futebol, não me sonha, são, ser jogador, não há ex-jogadores, ex-jogadores de futebol, para a vida inteira, o treinador, vem para a creche, me foi a preparar, para um pós, o que é que seria depois, e, são, são, manifestações de felicidade, e de realização pessoal, similares, vividas, em momentos diferentes, da vida também, e, fazendo, e estando-os no outro lado, neste caso, no meu caso, como jogador, e viveu agora, como treinador, mas, as emoções, a satisfação de realização, a enorme felicidade, do treinador, expressa, o que vives, nestes grupos de trabalho, agora, estejas envolvido, dentro do grupo, em outra, em outra esfera, do grupo, são vividos, e os grupos fazem, fazem, mais de metade, também, o que é que, o que é que, o que é que, o que é que, o que é que diz ao filho, André Sousa, que também é profissional de futebol, e que também joga no Vitória de Setúbal? É só, pelo, nunca, e, por mim, por exemplo, aos manchadores, e, nem mais, aos niúdos, que, foram passando por mim, na federação, quando chegarem a profissionais, e, depois, alguns deles, também, já eram profissionais, aos 7, 6, 8, 9 anos, é, nunca, tem-nos nada a apontar, é, é, uma questão de, gostarem, ou não gostarem, o futebol, tem muito isso, pessoas gostam, ou não gostam, vêm de competências, ou não se vêem competentes, mas, uma coisa que nunca, podem apontar, é, falco, por ti, não isso, isso, nunca, ninguém, poderá, ter algo, para te apontar o dedo, tu não faz profissional, tu não tens, não respeitas, o tipo, a profissão, não respeitas, não tens paixão, pelo, o futebol, isso, nunca, ninguém, poderá apontar, agora, uns vão gostar, outros não vão gostar, e, o que deve fazer, e, pode dizer, respeitar, cada treinador, ter o seu modo de trabalhar, ter as suas ideias do jogo, depende, determinadas coisas, para determinadas situações, e, não sou eu, não deve ser, nenhum pai, e, eu mesmo, que, sendo treinador, que, tenho que dizer, que, vai fazer mais desta maneira, ou mais daquela, posso, estar a dizer, uma coisa, totalmente, ao contrário, do que, um determinado treinador, pede, e, em vez, estar em mais condições, ou mais perto, de ser opção para jogar, estará cada vez mais morto, embora, a minha ideia, ou, a minha ideia, como pai, ou como treinador, seja oposta, não, não, a devo dizer, não, a devo transmitir, quando há coisas, que, ou, acerto, são similares, tento, suportar, e, dar algum, algum, suporte, mas, sempre, respeitei, o espaço, de quem, ou, vai, vai influir, também, na sua personalidade, que vai fazer crescer, que vai o tornar mais homem, que pode tornar, também, melhor jogador, que são, os colegas de equipe, o que vai tendo, ao longo de todos estes anos, desde que começou lá atrás, e os treinadores, todos, que têm passado por ele, por quem ele tem convivido, ao longo destes anos, são, essencialmente, estas pessoas, que vão, influir em muito, no que ele vai ser, como jogador, tendo todo um suporte familiar, e, sempre, que isso é necessário, estamos cá, para apoiar, para executar. É, mais duas questões rápidas, nasces, em que zona de Setúbal, e, o que é isto, de ser setubalense? Na China, na Fonte Nova, que eu me lembro, foi na Fonte Nova, mas, a minha, a minha, uma casa, que nem casa do banho, tinha na altura, mas, onde, onde passei a maior parte, da minha infância, onde, onde eu me ligo, emocionalmente, e, onde passei, minhas brincadeiras, a minha adolescência, a maior parte da minha infância, não, 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 nas festas de São João, que agora, vim começar, e, tudo, nós chegávamos, e fazíamos, os gincanas, e saltávamos da fogueira, e chegávamos às escondidas, apanhadas, muita parte da nossa infância, foi passada na rua, muitas horas de rua, então, os três meses de fogueira, era uma loucura, era de manhã, até à noite, e, na escola primária, também, do Vise, mais tarde, mais tarde, mais tarde, no Catal das Figueiras, e o que é isto? Os bairros, era quase como, indo à cidade, era uma coisa, fora do normal, vivíamos muito baixo, nessa altura, eu, eu tive o privilégio de viajar muito, em particular, em trabalho, e depois, a possibilidade, de algumas coisas, em abancer, e, para mim, continua a ser, a melhor cidade do mundo, temos tudo, é um modo de estar, de ser, na vida, que acho que, a cidade, e toda a sua envolvência, proporciona-nos, a nós, como eu estava a dizer, há momentos atrás, passei aqui, uma vida inteira, mas, tudo isso, mas, estou a estar preparado, também, para, de um momento para o outro, estar numa parte, totalmente diferente do mundo, conseguir-me adaptar, e, e, levar um pouco, de nós, da nossa cidade, da nossa terra, que temos tudo, terra, mar, rio, e é isso mesmo, que dizes aos teus amigos estrangeiros, é que venham a se colaborar, é que venham a se colaborar, a oportunidade de entregar, como embaixador, um embaixador da cidade, a oportunidade de entregar, ao presidente da federação, a informação sobre a cidade, e aquela caixa de dados também, para podermos passar, o que é a nossa cidade, a outros povos, a outras pessoas, espero fazer também, um dia deste ao rei, e, e ficam satisfeitíssimos, que venham a poeta, que a nossa cidade tem, e sentem, como nós somos felizes também, como nos condutivos, é tudo bom. Hélio, muito obrigado por esta conversa, grande abraço, obrigado muito aos dois, grande abraço, tudo bom, tudo bom.